Tá, e quando quiser pegar, pode pegar. Filmar aqui um pouquinho, que eu nunca mais tenha visto ele. Eu ia vir só pra dar uma olhadinha mesmo, pô. Show, Cozabra. A gente assiste e levanta assim, ó, gente. É melhor no pelo, rapaz. Nem chutinha, não vai lá. Que pelo? Bota aí um, rapazinho, vá. E aí, rasgou o câncer. Bota esse pedaço aí. Vá. A minha é mais dura, isso que é um caminho mais farinha. É mesmo, então. Cadê? Tá bom, acho. É mais dura do que um caminhão daqueles maçaricos. O meu tá na casa de Júnior. Como é? Do mesmo jeito, é muito grande. Aí, né? É meio diferente. Esse tá filmando. Ah, não sabe o que. Outrinho, Dom Diamond. Claudio, vou andar uma bela cheia de rir. Deixa eu passar aqui na freia. Diga um alô pro seu sonho. Alô, galera. Tudo bom? Aí, ó. Uma caminhadazinha na tropa pra chutar o mesmo. Aí sim. Vem pegar aqui um capimzinho pro Jefferson, não foi? E aproveita o momento e trouxe a cela. E usar a repadazinha. E quando quiser, tá liberado, né? Na hora. Mas assim, Moisés, vamos dar uma caminhada. Aí ele vai na dele e você pode ir na minha. Esticar as pernas dela. Rapaz, essa tá meio suja. Tá ruim. Júnior pegou minhas esporas emprestadas. Até hoje. Olha, beijo. É que você é caminhadinho. Rapaz. Mas beleza, agora o conforto não se bate nessa aí, não. E é, né? Quando eu tava andando mais Moisés, aí passou um senhor aí, ele tava falando. Eu vi no vídeo, eu assistindo, eu vi. Ele disse, essa é mais cara. Agora essa aí pra andar é melhor, né? É boinha mesmo, só pede pra caminhar. É boa. O cara que gosta de uma cavogada, é top. Aí pra brincar. Cavogada, pelo jeito, é porque essa rede não tá ajudando. Mas pelo jeito, é ruim de rede pra pede. É. Agora essa rede aí não tá ajudando, não. Ó. Bora, Dom. Vou botar aqui, né? Minha é covaria. Era um pouco dessa aqui, ó. Agora pisava. Gaminhado. 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 Rapaz, os carrapatos, paga a sua orelha, esse carrapato. E a de Moisés tá cheio. Tá vendo, eles botam remédio, tá cheio de carrapato aqui. Eu nem sei se a minha tava trouxe o prato. Vou botar. Bora. Bora, Dom. Tá com um númerozinho aí na câmera. Tem uma chavezinha. Não, mas tá gravado. Tá. Tá com uma chavezinha. Rapaz, o negócio ruim é andar sem esporte. Sem esporte, sem ocorrer. Nem pensou num rosto, mas se sente faltando alguma coisa. Cô, carai. Bata e ele não responde. É bonito, hein? Essa bêta é bonita de salta aí. A bêta aqui, quando era do outro menino, quando ele ia pra Moisés logo, ele zelava bem muito dentro da baia. Era o pelo bonito. Essa? Não, já acha ela bonita? A sua? A sua, o pelo dela não tá bem zelada, é muito solta e tal. Vai dar brilho e tal, essas coisas, né? O pelo grosso, né? E a manta, um papelão, né? É. Provejado. Aí quer dizer que o seu pai gostou lá dos vídeos. Gostou da festa. Rapaz, ficou bonito o vídeo. Pensei de cafinho, né? Eles pegam eles primininhos. Bom, aí outro dia, com mais tempo, pra filmar direitinho, filmar tudo lá embaixo. Vamos botar, né? Bota. Dá pra é bonitinho. E também nessa chuva, não tem quem fique limpo, não. Faz, velho. Porque é um animal branco, assim, ruim de se sujar aí, ó. Hum. Topou, sujou. E um colega meu tinha me dito pra ir no rancho deles, que ia vacinar um gado. Manoelourada, lá. Aí, rapaz, eu não vou, não, que eu tenho compromisso hoje. Vou pro sítio, a família tá lá. Ele chamou pra ir hoje, né? Foi. Só que aí, meus pais. Estão fazendo negócio lá no sítio. É, passar o dia lá. É. De passar aqui mesmo, só pra dar uma olhada nos bichos. Essa semana eu não pude. Tem uma, uma ou duas semanas, já que eu não apareço direito aqui. Porque o carro da gente quebrou, né? Aí, essas coisas assim, às vezes quem tem que ficar resolvendo sou eu, sabe? Aí não tá sem tempo. Aí, terça-feira, eu tenho que levar pro mecânico de novo. E aí, vamos ficar sem carro no tempo também, de novo. Agora tá pra ajeitar a chaparia de novo. Foi, botou pra ajeitar a chaparia. Aí, agora, dá os retoques, né? Da pintura e tal. Dá a pintada. É. Aí, essa semana foi negócio de pneu, bojo, da descarga. Nada, nada, brincadeirinha, uns oitocentos pavos. Ah, o carro é... A casa minha não vai trabalhar quando você quer, velho. Deu os três mil pra ele gastar. Ah. Vou de gastadinha aí. Ah, velho. Grande, né? E roda o dia todo, não para. Vai. Bora. Aí, vinha no carro do Moisés, senhor. Oi. Tá sem um banco atrás, doideira do canto lá pra cá. É Moisés doido, dá pra... Quando a gente pegou ali, quando entrou logo na estrada de chão, demorou um pouco, vai... Do banco, do banco do fundo, eu vinha dirigindo, ele deu fé. A temperatura já tinha passado de 90, já ia chegando quase o final, já. Ô, cã. Esqueceu de botar água ali. Agora, não, já tá aqui, não ia até o sítio. Chegou aí, tava pegando fogo, vai. Vai, mano. Que perigo da fã. Quando nós vamos botar água pra ir. Ô. Rapaz, ele pegou aquele carro como, rapaz? Como foi a história? Agora, queria arrendar o loto aí. Ah. O loto da mãe dele. Aham. Aí, ele arrendava por 1.800, o cara dava 1.500, pra passar um ano, né? Pronto ano. Aham. Mesmo assim, o cara disse, mesmo assim, eu só arrendo se eu vender esse carro, que eu tô sem dinheiro. Aí, Moisés disse, venda o carro que nós aqui, tia. Eles vão trocar o carro, no arrendamento. Aham. Aí, ele não quis. Não, não quero, não. Aí, depois, vim falando, diga, rapaz, troca, que carro é esse? Não é possível que você não venda pelos 1.500 contra 2.000, hein? Aí, não pegou, ele trocou. Aí, quando ele veio trocar, o cara queria 500 de volta. Pode fazer. Aí, ele voltou. Como é, rapaz? É real. Ele, o cara pegou o arrendamento, ele pegou 400 conto, Fê? Foi. O cara deu o carro e Moisés deu 400 a ele. Pra ele plantar 1 ano, terreno. Não foi com o Moisés, o terreno ia ficar parado lá, ele não ia plantar. Aham. Aí, ia ter que ficar pagando o salão de água, que chega, né? Aham. De água, instalada da barragem, aí todos os meses chegam o salão. Aí, tinha que ficar pagando sem uns, ó. Aí, quem vai pagar é o cara. É quantas tarefas, o lote? É uma banda do lote, é pequeno. Menor do que aquele carro, que as vezes estava ali. Olha como é a caminhadeira. Acho que tem uns 6 meses que eu não tenho carro, ó. Estava querendo plantar mesmo, bicho. É que eu perdi o timing esse ano, não pensei. Mas quero ver se o meu programa, pra o próximo ano ver se eu planto alguma, umas 2, 3 tarefinhas. Só que assim, aí eu, vai. Vamos plantar ela lá. Quer andar lá mais não? Não, vamos soltar. Pergunta aí se ele vai, acho que ele vai botar remédio na orelha dela. Moisés! Vai botar remédio na orelha, hein? Vai botar remédio na orelha! Oi! Oi! Faz, faz... O que é boa de rede é ela, porque essa rede aí é de uma rede doma que nós tirou lá e não são uma rede só da rede, não tem aquele pé lá de baixo. O que é boa de rede é uma rede só da rede, já mudou a racão lá, se for, bora. Uma bela e cheia de rio. Engraçado, não chama não, sei do lado nenhum dos dois. Eu estou vendo, você vai botar remédio na orelha ou pode soltar lá? Pode soltar lá aqui, pode dar rodar o bolo, não vai botar o bolo. Tem o que aí, rapaz? Pode soltar, pode soltar. Por quê? Pode soltar, pode soltar. Viu? Valeu. Valeu. Ele vai dar um bolo. Deve ficar minha linha, cabecinha, pirâmica, assim. Daqui a pouco tem que ir. Deixa eu ver. Vamos lá em barco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E quando foi, ela foi seguindo. Eu fui lá em cima. Criaram o vínculo de amizade. Agora ela não gosta muito dele. Dele? É, o pai de Júnior usava muito para trabalhar o gado. Tchau. 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 O outro vai dentro do capô Não vai apagar, mas tem vocês ou não? Ah, isso que ele não ignora, velho Só ele vai em cima É o golzinho a ostentação aí Eu tô solteiro A minha também, que eu sou o motorista Eu vou botar na marcha pra fazer de fundo Aquela porta não abre, hein? Agora é melhor, tá caralho de pau que não derraba Tá carregado Aí, dá pra ir Como é que eu vou botar outro trem Do tamanho do canto E vai em dois aí, de três Repara, já desce de zero Vou pro luxo Fiz de pé, meu punhado Bota Tá bom, do lado de lá nós vai, papai É o golzinho a ostentação aí Baixa o burrito que é pro povo ver o capítulo Cura a bucha A porta até boa seguradeira aberta Ué, olha o teto como ficou, ué Ô, cão, cão, cão Mariana Bate o pacco pra vir no top Ó, filho, eu quero ser bobo, velho Aí é flexível, papai, vai e vem Tá Ó o banco, ó Vai tirar o banco e corte o outro Já dá pra ir, já vou, né Aí é o golzinho a ostentação Eles são bons aí, velho Que é, semana ele levantou lá Ele ia digar uma outra peça Botou só os quartinho, deu zero Só falta pintar, tava inchadinho Dá uma mão de tinta Então, seuitudo tem? Vamos ver que aí Obrigado, vem Já dá pra sair Vai pegar a bosta Não, já vai pegar ela Vamos dar banho nos animais Ê esses cúr Mis ó, não vai trazer as galvilhas Ah, passar animais Eu vou lá, eu vou lá.